salve, salve, curizada começando aqui, galera fazendo o up das puxadão aí, galera não tem muito o que mostrar, tá, galera? só quero corrigir algumas informações que eu falei esse vídeo aqui vai ficar como como dica de, como para a classe, né? vou fazer aqui, aqui, galera, ó esse aqui é só 2.440, tá, galera? isso aqui que eu falei, aquela hora que eu somei é o XP que precisa poupar a classe então é 2.440 que tu ganha, tá? então, na hora o cara se empolga lá e não presta atenção então tá corrigido esse erro aí e aqui não tem o que fazer, tá, galera? aqui é só só ruxar tô fazendo o atirador, Steve tô fazendo o atirador agora fiz já do Vanguard não, fiz já o... já fiz pro... prestígio 7, né? Vanguarda o prestígio 7 do... infernal infernal foi pro 8 e agora o atirador é o tempo, tá, galera? o tempo de cada uma das... desse ruxadão aqui até lá dá em torno de... de... 2 minutos e 50 até... 3 minutos e 40 mais ou menos dependendo da classe dependendo do que aconteceu aí, né? se um... se um bicho te pegar se um bicho te pegar então em... questão de 1 hora entre 1 hora e... 1 hora e 10 mais ou menos 1 hora e 12 vocês upam a classe do level 1 ao 30, tá? depende muito, tá? depende muito do que acontece aí na hora que tá fazendo o rush ch... O que é isso? O bom de fazer esse rush aqui, galera, também é sozinho, tá? Sozinho eu acho que vocês vão ter uma... Vamos upar mais rápido Geralmente fica às vezes um para trás Se for crossplay também é mais demoradinho um pouco Vou carregar Então isso aí é brincadeira, galera E aí, Chans, como é que tá? Tem algum que ganha mais XP ou é todos iguais? Não, não Os que ganham menos Se tivesse aqui é o que ganha mais XP É o que ganha mais XP Tá fazendo rushadão já, Chans? Cara, eu gostei, eu gostei E aí, Carlos? Tranquilo? Gostei mesmo, velho Tá, o tempo que eu falo Aquele tempo que eu disse ali de três... De dois minutos e cinquenta Até três minutos e quarenta, galera É... de tudo, tá? Até aqui, ó Até aqui, tá? É do momento em que eu aperto Aqui que contou os cinco segundos Até o momento em que eu finalizo lá no seiscentos e quarenta, tá? Só pra vocês terem... Uma ideia Então vai depender Se a conexão de vocês é mais rápida aí, como é que tá É mais... Eu não levo oito de vanguarda Vanguarda eu fui pro sete Infernal eu tô no oito E agora aqui esse... Esse aqui do atirador eu tô indo... Quero ver se consigo fazer sete Fazer o... liberar o sete, né? Salve, Fernando Botei na TV pra toda a família assistir Manda abraço pro Neto Meu sobrinho viciado Viciado no World War II Ou viciado em videogame? Salve, Neto Sobrinho do Carlos Como é que você tá? Só três passos aí Seu tio tá fazendo uma carne gorda pra ti aí? Uma picanha Um... Um churrasquinho Já aproveita e morde ele aí Num... Num espila aí da... De Páscoa aí já Abre a mão aí, Carlos Abre a mão aí pro teu sobrinho, pô Uns... Trezentos pilas de Páscoa tá bom, né Neto? Que tu acha, trezentos pilas? Um... 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 O que foi? Um... Um... Você estudou demônios? Onde está a força? Factores! Não se preocupe quando estamos chegando à cima. Eu gostaria de ser ameaçado. Está vendo esse corno aqui? Já leia aí, galera. É hora de reconstruir sua casa. Estou na fábrica. Parece como um barulho. Ainda não é um barulho. Vim por aqui está pior, hein? Vou ter que matar eles aqui porque acabou minha... Estou nessa marca também. Dois, três minutos, né? Morreu. Bom, tchau para nós. Boa, já dá então. Já é... PubG, World RZ, CS... Eita! O bichinho é viciado mesmo. Estou em Palmeira. Hoje é cachorro... Hoje é cachorro quente. Adivinha o que estamos fazendo aqui em casa, Carlos? Cachorro quente também. Acorda que eu fiz um presente misterioso. Estou ocupando desde que horas? Estou ocupando. Recém comecei. Comecei, era um... 6 e... Pouco. 6 e 50, eu acho. Bem com uma 6. Ruxadão. A livezinha vai ser rapidinha hoje, galera. Porque não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer. Vai ficar só ruxando, ruxando, ruxando e ruxando. Aqui é pastel. O pastel é bom também. Eu gosto de um pastel. Em casa, normalmente, o pastel é o pastel normal, né? Tradicional. Aquele de... De guisado com... Guisado e ovo, né? Aí, para vocês, é carne moída, tá? Carne moída e ovo. E depois a gente faz aqui de... Queijo com banana. E um de... Um de... Queijo com banana, não. É chocolate com banana. Chocolate com banana e outra de... Queijo daí. Geralmente esses três tipos. Patroa... Patroa tem uma mão... Tá louco, velho. Vou pegar um... Vou pegar um pastelzinho. Pega nada. Pat já foi para o corridão aqui. Aí, galera, ó. Pegou uma ocultação aqui. De boas. Quando a coisa aperta. Esse bicho aqui eu acho foda. Às vezes ele me pega aqui no meio do caminho, sem vergonha. Um bom. Um bom. Ficou melhor, Jack. Já... Derrubou todo mundo. Vamos derrubar todo mundo. Derrubou. Esse método aí dá para subir bem rápido. Dá. Como eu descobriu essa técnica? Cara, essa técnica aqui não foi eu que descobri quem descobriu. Eu não sei quem descobriu, tá? Mas quem postou primeiro foi o... Foi o... Davio. Tá? Ele tem canal no... Se tu olhar um outro... O primeiro vídeo que eu tenho da... Da... Deu Power Classes, Steve, tem lá. É o... Tem o link dele na Twitch, tá? É o Davio. Joga muito. Ih, pulei, velho. É o Davio que... É o Davio que... Que... Mas ele... Lá no... Daí, se tu for no original do Davio lá... Ele... Ele vai dizer de quem que ele copiou. Porque eu não lembro o nome do cara, velho. Quem que descobriu isso aí? Na verdade, não é que descobriu essa técnica. Ela já tinha. Só que essa técnica era em outro mapa. E aí... Esse terceiro descobriu nesse mapa aqui. Daí o... O Davio fez o vídeo. E eu repostei em cima do vídeo dele, praticamente. Se não me engano, era... Moscou 1. A primeira vez que descobriram... Só que daí eu já não sei. Porque daí faz muito tempo, né? Isso lá em 2019. 2020. E aí quando veio... Eu acho que o Aftermatch. Aí eles descobriram essa... Esse mapa aqui. É, por exemplo, se nós é... Se esse mapa eles tivessem corrigido... Nós teríamos que procurar outro mapa, né? Agora... Agora... e a minha ajuda aqui em galera E aí E aí E aí E aí e como é que ele ficou pegando coisa né a nossa me perdi toda agora aqui velho a Marina apareceu ali e e viagem é essa velho E aí E aí E aí o vídeo eu não vou fazer hoje de ou é rapidinho esse aqui E aí e vale a pena entrar para fazer ver e até carregar o e o crossplay aqui já era já fiz umas quatro cinco vezes e E aí E aí e tu também aí e é rapidinho hoje fazer bem E aí e eu acho que era era Moscou sim Moscou e não tem muito que fazer de eu acho que semana que vem até nem vou fazer live porque eu vou ficar nesse ruxadão aqui não tem graça né ficar olhando esse troço aí é que as classes estão tudo capenga E aí E aí E aí E aí E aí E aí tos 440 Ó, as classes estão tudo capenga, galera Galerinha Ó, capenga Ó, aqui tá no 8, 6, 6 6, 6, 6, 7 Esse aqui eu vou botar pro 7 agora aqui E era isso Só mais um pouquinho aqui Depois vamos parar, né Não tem graça, né, galera Tá olhando esse troço, hein É, galera Como é que eu faço? Eu boto ali no crossplay Eu desligo o crossplay Faço no privado e fico com o ping zero E aí o carregamento é rapidinho Não demora, eu já aperto ali Já dá os 5 segundos ali É rapidinho Ah, se eu botar no crossplay aqui Com platina, por exemplo, aí já fica Fica 3 minutos só pra entrar no jogo Então, platina, já sabe como é que tu faz, né Bota no... Não só platina, tá? Todo mundo aí que joga com PS4 Com o computador mais fraco Bota no... No crossplay desligado Entra no privado Pode fazer até no... Pode fazer até no offline, tá? Pode fazer até no offline, dá pra fazer, galera Outra coisa, galera Não precisa ficar se... Se apressando pra passar isso aqui também rapidinho Às vezes tu dá uma paradinha ali É melhor parar um pouquinho Matar uns bichinhos e perder 10 segundos Do que tu morrer, né? Perder o progresso aqui Olha aí, ó Uma paradinha aqui Vou pedir pra assim pro meu pai Se eu passar de ano Porra Ele vai dizer que não é mais que obrigação, velho Mas tenteia, né? Quase dois minutos pra entrar Mesmo no offline, platina? Ah, é que eu não tô com o mutator Eu não tô com o mutator chance Aqui, galera Fazer assim, ó Coloco aqui, ó Desliga Privado Marcela 2 Ele vai demorar um pouquinho agora Porque eu saí, tá? Quando eu saí ele tava rodando legal Vamos ver no offline Vamos ver no offline aqui, galera Não, moro em casa Em casa Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Stray dead ahead Stray dead ahead Morre, tio Morre, tio Enchi de bala o bicho, velho Ih, agora chamou o bicho, velho Ah, não Ah, agora Ó, aí, ó, galera Não dá pra se... O que eu digo Às vezes não dá pra... Não dá pra ir tão rápido, ó Que droga Pior que eu vi ele Só que ele saiu pulando já Não deu nem tempo de mirar Salve, Johnny Tranquilo, mano Eu não vi isso aqui Fazendo esse troço aqui Faz uma arma do que três Agora é uma hora de farmar Tá bom lá em Nova York, mano Nova York 3 Até a parte ali do trem Nova York 3 Até a parte do trem, será? Ah, mano Mas é mais distante Tem mais bicho, eu acho Não tem não, hein Se rola esse... Marsella 2 É mais canal, hein Porque esse aqui De lá, tu sai lá Já não consegue sair correndo, né Deixa eu ver Ó, Dead White Desce lá Naquela parte vem bicho Aí depois vem bicho lá É, mano Não sei, hein Será que tem que chamar o trem também? Pra ver se chamar o trem Tem que esperar mais um pouco ainda O bom é que farma o blue também Ah, mas é blue? Lá em Nova York 3? Se tu morrer? Sério É pra farmar o blue tem que ganhar Não entendi De repente o Bruno tá sabendo De um esquema aí Porra, velho Acertei 400 tiros Cabeça, tio Outro? Não entendi Vou gravar Estimando O que é isso? 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 Não tem tempo. Vamos a fazer essa construção. Eu vou pegar uma. Estou cansada de vocês. Eu vou pegar uma. Estou cansada de vocês. Eu tenho feito uma fábrica. Agora, encontre uma alíquota. Ah! Não deu tempo. é feito vamos ver aqui que falaram eu tava gastando dois minutos certinho dois minutos mas solo sem bot tem que chegar até onde vai ganhar blue dois minutos é pouco hein Bruno fazendo aqui Marcelo dois minutos é pouco hein velho conhece a classe de atirador aqui mas sem bot é que às o infernal eu fiz o infernal com o infernal não com vanguarda eu fiz sem bot uma hora mas eu não vi o eu não vi o cronômetro acabei esquecendo o Exterminador é Exterminador também não fiz podia podia ter feito Exterminador sem bot e é reparador eu faço sem bote né eu boto a o gás médico da coisa sem bote bota ó a ocultação dois minutos é pouco velho nossa dois minutos é um minuto a menos quase que o o arraio vai dar tempo vai dar tempo vai dar tempo vai dar tempo o tempo e aí e aí e aí Eu vou chegar aqui, só chegar aqui, só chegar aqui, aí, tomei. Ah, ele tá vindo. Ah, batei agora, galera. Achei que ia vir um monte ali, ó. Porra, vou ter que chamar essa merda aqui. Batei, hein, galera. Aqui, ó. Ele tem a ocultação da pistola, né, Tchan? Mas vai saber quando é que tem que... Aqui é difícil de tu controlar bastante por causa dos tapas dos bichos, né? Aqui, esse tempo aqui vai passar, galera. Ó, nove. Ó, nove. Esse tempo aqui vai passar. Sim, todos tem, é. Todos que começam com pistola tem chance. Mas é uma, né? Mas é uma ajuda. Ok, Megamind, o que você tem por nós? A briga está muito expulsa. Aqui é uma espécie. Vamos, vamos, vamos. Esse tirador aqui vai demorar um pouquinho mais, galera. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. O que é isso? Vamos embora. Olha quem apareceu. Isso. Que bom que tu gospei em mim. Exatamente isso que eu queria. É, melhor que nada. Olha ela. Aneu como perfeito. Bem na hora. Ela gospe no cara. Fazia muito tempo que eu não via ela. Toda vez que eu joguei. Não dá nem tempo de aparecer. A cuspideira não dá nem tempo de aparecer. O Bomber. O Boomer. Quase lá. Tá fazendo call, Tians? Tá... Tá subindo o atirador também? Tu viu, Tiansu, a borda? Como é que ficou? Já virou a borda, galera? Tô ronchando aqui, cursando o chat. Ah, tá na vanguarda ainda. Tchau. 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 Todo mundo morreu, galera. Se tiver um Hunter em algum lugar aqui, eu tô ferrado. Tinha que pegar alguma coisa ali, mas já era assim. Só ruchadão. Terminar só essa aqui do tirador e já era no privado. Mais duas, mais três, mais três, que geralmente é a última lá do level 30 lá, ele fica só um pentelho faltando. Ô Chance, tu viu como é que tu coloca a skin da pistola pesada? Eu tentei colocar, mas pra mim tá dando erro. Eu achei que fosse no... Eu achei que fosse naquele negócio do... Os prós, né? Mas também não... Não é. Pelo jeito, não é. Tchau. 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 Não morreu esse porno. Tchau. Caramba. Peguei a ocultação e eu achei que eu tivesse me acertado. Agora estou ferrado. Bum, ah, faltou. Caralho, que desgraceira, velho. Tô aqui no final, se vai mais rápido, acho que tá bugado. Ah, tu também não conseguiu? Porque nos logs a Cyber nem fala disso no update. Salve Alex, tem vaga para jogar? Cara, eu não tô jogando, eu tô só fazendo esse rush aqui Alex. Hoje agora vamos dar prioridade para esse rushzão aqui. Até nós voltarmos com a nossa programação normal do... Olha aí, falei. Não, agora não faltou só um pentelinho, faltou um monte. 2 e 400. Cara, vai faltar um pentelinho, ó. Vou fazer mais um e vai faltar um pentelinho. É, exatamente, 3 então. Vai faltar por 200, por menos de 200. Vai faltar por 200. Vai faltar por 200. O tirador é complicado, galera. Tem uns que são mais demorados, tem uns que são mais rápidos. Tem que ver uma coisa também, tá, galera? Aí nós temos que analisar que vai mais rápido também, né? Eu não tô upando nada de... Não tô upando nada na classe. Tem que ver se de repente o panda alguma coisa na classe já não melhora, né? Mais essa também, galera. Daqui a pouquinho eu preciso upar umas duas ou três perks aí, pelo menos, pra dar uma... Eu tenho pavor quando acaba a energia aqui, velho. Na hora, galera. Pensa... Pensa numa ocultação que vem na hora. Vai embora, tchau. Será que no level 11 muda o layout? Não, para no... Ah, não sei, velho. Tem que ver com os caras aí que fizeram. Ah, no 10 fica uma borda amarela de Elite, assim, sabe? Muito legal. Tem na live da... No início da live que eu fiz de tarde ali. Aparece uma borda ali. O Bruno, acho que tá... Ali, ó, galera. Faltou um... 200... 195... Ih, porno, hein? O que que tu tinha pedido? Ah, aqui eu não tô upando. De repente eu upando alguma coisinha aqui. Vai mais rápido, ó. Fica bem depois o que que pode... Posso upar aqui pra ir mais rápido. Não, abri rapidinho agora. Essa é a última, Luiz. Então, parar no level 10. É, acredito que parar no level 10. Já foi, Luiz? Acima do level 10? Do prestígio 10? Prestígio 11? Ó, o Luiz é viciado. O Luiz já tem tudo no... No 10 aí. Essa é a última, galera, ó. Acabou 29. É que agora a Luiz é só... Só esse ruchadão aí, né? Não tem... Não tem muito o que jogar. Não tem muito o que jogar. 70, tipo... Foi... 9. E não era para ter estourado esse negócio, galera. Agora nós dançamos com o mais feio, hein, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não dá nada aí, ó Opa, tua sorte Tu que me ensinou o caminho do Bruno É só seguir Entendi, valeu, então tem que ocupar até o 10 mesmo É, até o 10 Até o 10, tchau Até o 10 Camisa 10 Da seleção É isso aí, galera, ó Mais um E aí nós viemos aqui E compramos o Prestígio E ficamos, olha aí, que bonito que fica, velho Cara, eu gostei, eu curti, hein Eu curti O 10 não dá borda? No 9 já ganha borda, então Melhorou, então, ó No 9 ganha borda Falta só duas, então Olha, eles vão botar mais Mais habilidade aqui depois no final, ó Mais uma pra nós Pra eles Desenvolverem Um Um Uma habilidade novas Ah, 9 já tem a borda Então é 9, ó Então foi melhor que imaginava, então Tem que ser até a 10 Então na 9 tá bom Ó a piseira Então tem duas já Aqui, ó Tá no 8, né É isso aí, galera Boa sorte aí No up de vocês Provavelmente semana que vem não vai ter live, né Porque a gente vai tá no Nesse ruxadão aqui Então esse ruxadão aqui vai demorar, né Galera Não adianta fazer live desse ruxadão aqui Sem graça Pela lógica Acredito que na próxima transação Venha até a 14 ou 15 Prestígio É, pela lógica é isso aí, né Pela lógica é isso aí mesmo, Luiz Mas vai demorar Então tá, galerinha Uma Feliz Páscoa aí pra vocês Um bom final de semana também É nóis, tamo junto Vou almoçar sensuário Ah, vai ter que almoçar sensuário Tipo Fazer o que? Faz parte Minha esposa também almoça sensuário Tipo E ela fica bem faceira Certo, galerinha? Tamo junto, cruzado Valeu